Se eu estou bem, se eu estou mal Não interessa, não importa se foi bom ou mal Se falta o sal Eu estou mais preocupado comigo Se fosse amor, não tinhas desistido Não fui perfeito, mas fui teu amigo Vou desligar o telefone porque hoje bebeste e vais ligar para mim Vou arrancar esta dor porque é ela que faz com que eu fique aqui A voltar para ti Mesmo sabendo que faz-me partir ao meio Faz-me partir ao meio Eu ainda choro Não conto a ninguém, mas à noite choro Fijo que sou forte, mas é só de um coro Assim mesmo aqui, estou a chorar no coro Coro, ainda choro Não conto a ninguém, mas à noite choro Fijo que sou forte, mas é só de um coro Assim mesmo aqui, estou a chorar no coro Coro E tenho que ser forte, como dizia o pai Homem que é homem, não chora quando cai O pior é não saber se te dói também Apago o que disse e acho que não estou bem Traz só um chote de tequila Vamos ver se não dá para apagar Essa dor que tu estás a causar Porque eu vou desligar o telefone porque hoje bebeste e vais ligar para mim Vou arrancar esta dor porque é ela que faz com que eu fique aqui A voltar para ti Mesmo sabendo que Vais-me partir ao meio, é Vais-me partir ao meio, é Porque eu ainda choro À noite choro É só de um coro Estou a chorar no coro E eu ainda choro Não conto a ninguém, mas à noite choro Fijo que sou forte, mas é só de um coro Assim mesmo aqui, estou a chorar no coro Eu ainda choro Eu ainda choro Eu ainda choro À noite choro É só de um coro Estou a chorar, estou a chorar no coro Eu ainda choro À noite choro Estou a chorar, estou a chorar Estou a chorar Eu ainda choro Ainda choro Eu choro Eu choro Eu ainda choro Eu ainda choro